Olha, é claro que casa cheia ajuda mais uma equipe, tem os seus pontos favoráveis. Eu joguei lá no São Caetano por dois anos e os dois anos que eu fiquei lá o estádio não lotou, mas teve jogos decisivos que deu 5 mil, 7 mil pessoas, como esse último jogo que o São Caetano jogou contra o Cururipe, que eu acho que deu 5 mil pessoas. Mas não sei contra nós como é que vai ser, talvez eles possam também fazer uma promoção e pode lotar o Anacleto, mas dificilmente lota, mas eu acho que umas 5, 7 mil pessoas deve dar sim. É bem diferente do público daqui que certamente vai passar dos 20 mil, até porque o Botafogo acaba de anunciar a promoção, 15 mil ingressos, em troca de Garrafas Pet, promoção que tem dado muito certo aqui em Ribeirão Preto. O que você pode falar sobre isso? É bom saber começar a semana com uma notícia dessa? Muito bom, e eu acho 15 mil pouco ainda. Tem que colocar uns 20 mil, uns 25 mil. Hashtag 25 mil no Santão. Tem que lotar o Santa Cruz, porque como eu falo, a torcida do Botafogo é como se fosse a 12ª jogadora ali. Então eles nos ajudam, a torcida que não para de cantar um minuto. Então é o jogo, é a final, é a final, então eles têm que lotar aí. Vamos torcer aí para que esses 15 mil acabam logo e eles consigam mais aí. Samuel, falando aí desse adversário do São Caetano, que é o melhor time, mesmo sendo derrotado lá contra o Coro por 1x0, é o melhor time da competição, tem a melhor defesa, melhor ataque, tem todos os critérios para um time que vai avançar e conquistar o acesso. O Botafogo vai jogar com o São Caetano com a campanha bem inferior. Isso, de certa forma, tem alguma influência ou você acha que não? Quando entra em campo, todos esses critérios aí não são colocados dentro das quatro linhas? Olha, num campeonato como a Série D, onde acontecem esses mata-mata, eu acho que quando chega nessa fase de acesso de quartas de final, oitava, semifinal, acho que esses critérios não favorecem muito, não. Então, favorece talvez a confiança, mas outra coisa não favorece, porque são dois jogos, né, cara? Então, é ali os dois jogos onde as duas equipes vão dar o máximo, onde vão estudar um ou outro. Então, se fosse um campeonato de pontos corridos, eu acho que isso aí ia favorecer muito, mas um campeonato como a Série D, onde são dois jogos contra o mesmo time, então não favorece muito, não. Eu até vi uma entrevista hoje no almoço, acho que foi do Alexandre Reis, acho que Alexandre Reis, que ele falou que o River Plate na Libertadores foi o que teve a pior campanha e foi campeão. Então, isso pode acontecer conosco. Então, acho que quando entra nessa fase não tem muito favoritismo por causa de quem fez a melhor campanha, não. Você é de Caçapava, né? Você mora em Caçapava, conhece bastante os clubes do estado de São Paulo e sabe que o treinador da equipe do São Caetano tem um histórico de acesso muito legal, que é o Luiz Carlos Martins, não sei se você trabalhou com ele, mas isso, de certa forma, também tem um peso. E se você conhece algum jogador ou já jogou com algum jogador que hoje faz parte do São Caetano, você explica informações? Sim, o Luiz Carlos Martins é um grande treinador, não tive o prazer de trabalhar com ele ainda não, mas no cenário do futebol aqui no estado de São Paulo, no interior, ele é muito conhecido por causa dos acessos mesmo, mas dessa vez ele não vai ter como ele colocar mais um acesso não, porque nós vamos lá para ter esse acesso, porque é o jogo das nossas vidas, cara. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos e eu quero entrar para a história desse clube, então, de alguma maneira, nós vamos fazer de tudo para conquistar esse acesso. E, respondendo a outra pergunta, eu joguei com vários jogadores que estão lá, Leandro Carvalho, Elissa Biá, Ângelo, Xuxa, Saulo, eu joguei por dois anos lá, então, basicamente, são os mesmos jogadores que estão lá. O Luiz Carlos Martins trouxe alguns atletas, mas, basicamente, são os mesmos, o Robson, o Jô, conheço muito bem eles, a forma deles jogarem, Bruno Recife, que esteve comigo agora no Bragantino. É uma equipe experiente, uma equipe muito boa, não foi à toa que eles conseguiram a melhor campanha, porque é uma equipe bem treinada, uma equipe experiente, e que mereceram estar onde estão. Mas a nossa equipe também é muito boa, experiente, e tem tudo para ser dois grandes jogos. Vai ser muito disputado, muito obrigado, e acho que, tecnicamente, vai ser o melhor jogo do campeonato. Você citou aí o Jô, ele que é o artilheiro da Série D. Você, por já ter trabalhado com ele, já sabe algumas características, o que ele mais gosta de fazer, o lado que ele mais gosta de fazer, para anular ele, para que não faça gol no Botafogo? Sim, o Veiga também conhece ele, que quando nós trabalhamos juntos no São Caetano, o Jô fazia parte do elenco. O Jô é aquele centroavante, estilo Jardel, estilo Nunes, o típico camisa 9, onde se tiver espaço, ele vai fazer o gol. Se der uma brecha, a bola passar dentro da área, ele estiver sozinho, ele vai fazer o gol. Não é à toa que está como artilheiro aí, acho que o artilheiro do Brasil também, não sei como é que é. E ele tem os méritos dele, tem qualidade. Então, creio eu que o Veiga vai passar todas as características do São Caetano para nós e vamos fazer de tudo para anular os pontos positivos do São Caetano. E aí Aplausos